Que o amor te salve nesta noite escura E que a luz te abraça à hora marcada Amor que se acende na manhã mais dura Quem há de chorar quando a voz se apaga? Ainda há fogo dentro Ainda há frutos sem veneno Ainda há luz na estrada Pode subir à porta do templo Que o amor nos salve Que amanhã levante a rosa dos ventos E ouça-te apertado à palavra guerra Ninguém nesta terra é dono do tempo Não é deste tempo o chão que te espera Ainda há fogo dentro Ainda há frutos sem veneno Ainda há luz na estrada Pode subir à porta do templo Que o amor nos salve Porque há uma luz que chama E outra luz que cala E há uma luz que é nossa O príncipe do mundo começou agora O príncipe será fruto pela vida Ainda há fora Esta porta aberta nunca foi selada Para deixar entrar a última hora Ainda há fogo dentro Ainda há frutos sem veneno Ainda há luz na estrada Pode subir à porta do templo Que o amor nos salve Ainda há fogo dentro Ainda há frutos sem veneno Ainda há frutos sem veneno Podes subir à porta do templo Que o amor nos salve Podes subir à porta do templo Que o amor nos salve Porque há uma luz que chama E outra luz que cala E há uma luz que é nossa Música